A Ubisoft está dando mais um jogão gratuito, bora dar uma olhada. Então meus amigos, ontem eu trouxe um vídeo pra vocês informando que o Tom Clancy's The Division estava grátis na Uplay, na loja da Ubisoft de jogos para PC. Enfim, caso você não tenha visto, ele ainda está gratuito, você pode resgatá-lo até o dia 8 de setembro, às 5 horas da tarde, depois o jogo é seu pra sempre. Enfim, eu trouxe isso aqui ontem. Mas o que eu não falei ontem é que muita gente trouxe a informação aqui pra mim e eu agradeço demais por isso. Cara, a comunidade desse canal é 10. Obrigadão, galera. É que você consegue pegar gratuitamente também o Far Cry 3, que na minha opinião é um dos melhores Far Cry que já fizeram. Novamente, é só para o PC, galera. Eu sei que o nosso canal aqui é focado em consoles, mas quando tem jogos AAA e jogos grandes sendo dados no PC, eu acho que vale a pena trazer aqui, porque, como eu digo, mesmo que você não tenha PC Gaming, deixe na sua conta, o jogo é seu pra sempre. Enfim, mas este aqui tem um detalhe. Se você tentar resgatar pelo PC, ele não entra na sua biblioteca da Uplay. Eu tentei e realmente não dá. Não sei porquê. Então, se você quiser resgatar, você vai ter que resgatá-lo pelo celular. Muito simples também. Você não precisa criar uma outra conta para resgatar o game. Não. A sua conta da Uplay serve. Então, você já está vendo aí o meu celular e como você vai fazer para resgatar. Você vai clicar no link que eu vou deixar na descrição e vir aqui nesse botão azul. Pode dar em português aqui, o tradutor, para ficar mais fácil, né? Coleção grátis. Ele vai te pedir para você logar na sua conta da Uplay, conta da Ubisoft. Aí, novamente, lá no botão azul. Botão azul, coleção grátis. E ele aparece essa mensagem aí, ó. All good, né? Tudo bom aí, introduzindo. O jogo já está ativado na sua biblioteca da Uplay. Pronto. Feito isso no celular, ele vai estar disponível na sua biblioteca da Uplay. Então, aqui para vocês verem, ó. Essa aqui é a minha Uplay, o aplicativo do PC. E aqui tem os jogos que eu já peguei tudo na Ubisoft gratuitamente. Os últimos dois que eu trouxe nesse vídeo, está aqui, ó. D-Division e Fire Cry 3 já apareceu aqui. Se você quiser instalar, é só baixar e instalar. Também lá naquele evento da Ubisoft Forward, ela deu o Watch Dogs 2 também gratuito, cara. Enfim, então esta é a maneira de você resgatá-lo. Dois jogaços. O Fire Cry 3 eu gosto bem mais. Original, gratuito, lindo. Então, quando for jogo grande, jogo AAA, eu acho sim que vale a pena trazer aqui no canal. Mesmo ele sendo focado em consoles. Beleza, meu irmão? Mas se você ainda não conheceu o canal, meu amigo, por favor, clique no botão inscreva-se ativando o sininho das notificações. Se a gente tiver notícias, dicas, tutoriais, eu trago aqui para vocês. Um forte abraço e até a próxima.